Joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão Em fevereiro, alegria e muita festa Todo dia, quem pode, pode, não se bora Quem pode, pode, só pode, só pode, só pode, a latitude passa O som da bola empurrando todo mundo no swing massa E a galera, oh, descendo, desce, desce Vem juntinho, subiu Sobe, sobe Gostosinho E a galera, todo mundo vira sangue no meio da praça O som da banda empurrando todo mundo no swing massa E a galera, porra Sai, 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 sai do chão De fevereiro Alegria Muita festa Todo dia Quem pode, pode, se não pode, se acorde quando a banda passa O som da banda empurrando todo mundo no swing massa E a galera E a galera Todo mundo tá no clima Tá no clima Mão embaixo E mão embaixo Lá embaixo Mão em cima Quem pode, se não pode, se acorde, se acorde, se acorde Quando a banda passa O som da banda empurrando todo mundo no swing massa E a galera Explode Sai, 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 sai Lá, sai, 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 sai É o sucesso do Brasil Quem pode, se não pode, se acorde, se acorde quando a banda passa E a galera joga pra cima Na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão E eu, eu quero ouvir E eu, solta a voz Coisa boa, coisa boa Vamos fazer uma brincadeira agora com a galera É o seguinte A gente costuma fazer uma brincadeira Olha só Vamos fazer uma brincadeira com a galera aqui agora A gente costuma fazer o seguinte A gente vai contar de um até três E vai pedir pra todo mundo sair do chão Eu quero ver todo mundo sair bonito no DVD E aí, dá show Vou contar a moçada Eu disse um, dois, um, dois, três e... Sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão Vai, 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 sai E esconde seu pai Obrigado por assistir